Pessoas desfilando suas melhores versões, vidas perfeitas e equilibradas, só mesmo nas redes sociais. Não se iluda, a excelência profissional exige comprometimento acima da média, mas também é necessário que você se livre definitivamente do complexo de vira-lata e da síndrome do impostor, para vencer profissionalmente. É bem verdade que o caminho para se levar não é fácil. E nesse Insidercast Talk Show, seu podcast do Mundo Corporativo, vamos mostrar como são esses tais complexos do vira-lata e da síndrome do impostor e, claro, trazer algumas dicas que poderão ser um divisor de águas para a sua história profissional. E a gente tem aqui com a gente hoje o Peixoto Ascioli. Ele é autor dos livros Excelência para Obstinados e Vendas à Prova de Crises. Também é presidente da Remax Brasil, uma das principais redes de franquias do mundo. Peixoto, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Que prazer, Fábio. Prazer muito grande estar aqui contigo, com o Cleiton, com a Bá. É um prazer muito grande mesmo, de verdade. Poxa, o prazer é nosso, Peixoto. E você, a gente acompanhou muito do seu conteúdo, chamou muita atenção quando você diz que teve duas âncoras ao longo da sua carreira, que foi o complexo de vira-lata e a síndrome do impostor. O que são cada uma delas e como você identificou e assumiu esses problemas, Peixoto? Nossa, na verdade, Fábio, acho que todos nós, ao longo das nossas trajetórias, a gente vai colecionando âncoras. Essas duas foram âncoras que eu tive, que eu adotei e que, de alguma forma, me atrapalhavam no decorrer da minha carreira, na minha jornada. Cada pessoa pode ter essas ou outras âncoras aí, o que mais tem nas nossas vidas, são âncoras à disposição para boicotar as nossas crenças, os nossos desejos, as nossas vontades. No meu caso, especificamente, eu sou alagoano, sou de Maceió, sou apaixonado pela cidade de Maceió, sou filho de alagoanos, e Maceió é uma cidade pequena, e pior ainda, Maceió é uma cidade onde a grande parte da economia está ligada a funcionalismo público. Então, você não vê uma conjança corporativa, grandes empresas, nem no Estado, nem na capital. Quando eu comecei a sair de Maceió, e eu comecei a sair muito cedo, eu montei minha primeira empresa aos 15 anos de idade, na época que essa história de jovem empreendedor não existia. Existia um menino maluco que montou uma empresa aos 15 anos. Então, a visão era um pouco diferente. Mas quando eu comecei a sair, e aí eu tive a minha última experiência profissional, antes da Remax, foi na Adit, e que eu comecei a rodar o mundo inteiro, buscando investidores internacionais para o Nordeste, junto com pessoas incríveis do Nordeste brasileiro, eu me deparava com pessoas da Europa, com americanos, e eu saí de Maceió, eu saí de uma cidade pequena, eu saí do Nordeste brasileiro, meu sotaque é nordestino, e a gente acha que, pelo fato de a gente sair de algum lugar, eu achava, não é a gente, eu achava que, pelo fato de sair de Maceió, de sair de Alagoas, de sair do Nordeste, para tentar ganhar o mundo, eu era, de alguma forma, eu estava, de alguma maneira, inferior a essas outras pessoas. Eu me achava menos do que verdadeiramente eu era o que eu precisava ser. Então, o complexo de vira-latas nasce daí, quando você vai conversar, imagine a gente conversando com o presidente de fundos de investimentos, de redes hoteleiras, participando de grandes eventos internacionais, e eu olhava assim, nossa, eu sou alagoano, o que eu estou fazendo aqui? Tanta gente na Faria Lima, tanta gente na Avenida Paulista, tantos paulistas, tantos cariocas, e estou eu aqui, o nordestino, buscando esse espaço. Então, essa âncora foi uma âncora muito forte na minha vida, e o fato de eu ter vivenciado tantas experiências internacionais, de ter convivido com tanta gente boa, deixou claro para mim uma coisa. Se você é bom naquilo que você faz, se você se empenha, se você trabalha bastante para atingir um objetivo, você estuda bastante para atingir um objetivo, você é bom em Maceió, em Alagoas, no Nordeste, no Norte do país, no Sul do país, na África, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Então, acho que a gente tem que largar, e eu percebi que eu tinha que largar um pouquinho desse complexo de vira-lata, dessa âncora que me segurava, e eu comecei a perceber que, qualquer lugar que eu fosse, eu indo com as minhas virtudes e com os meus defeitos, com as minhas fraquezas e com as minhas forças, muito possivelmente me daria bem. Porque quando você é bom, quando você, de fato, se empenha bastante em conquistar alguma coisa, você reúne características que, em qualquer lugar do mundo, você passa a ter um bom resultado. Então, esse foi o complexo de vira-lata. Mas aí tem uma coisa ainda pior na minha visão, e essa eu demorei a identificar. Aliás, eu não sabia nem que existia. Eu me recordo que eu estava almoçando um dia com um grande amigo meu, que é a Red Hunter, aqui no Shopping Cidade Jardim, o Diego Godoy, e eu falando um pouco desse meu sentimento. E aí ele disse, não, Peixoto, isso é síndrome do impostor. Eu disse, o que é síndrome do impostor? E aí ele disse, quando a gente acabar, eu vou levar para você ver um livro. E a gente saiu, fomos na Livraria da Vila, pegamos um livro do Neil Gaiman, que é um dos principais roteiristas do mundo. O cara é um gênio. E aí o Neil falava o seguinte, no livro dele, a sensação que eu tenho é que vai chegar um cara com uma prancheta nas mãos, e vai olhar para mim e vai falar, Neil, acabou a brincadeira. Está na hora de você começar a trabalhar e ir para um escritório. Por quê? Porque o Neil, o cara genial, fez American Gods, fez grandes peças cinematográficas, e ele achava que aquele trabalho dele é como se ele enganasse todo mundo, que ele não estava trabalhando de verdade. E era um pouco do que eu me sentia. E aí eu comecei a estudar sobre o sentimento da síndrome do impostor. E comecei a perceber, comecei a perceber, identifiquei, através de pesquisas, que mais de 70% da população mundial, de alguma forma, sofre da síndrome do impostor. E que isso é muito forte com as mulheres, por exemplo. Que além de serem donas de casa, de fazerem seus trabalhos junto à família, enfim, ainda têm uma vida profissional, e elas normalmente têm muito mais dificuldade a chegar em posições que os homens chegam. E quando elas chegam, elas olham para um lado e para o outro e falam, nossa, será que eu... vão me descobrir aqui que eu não sou essa última... esse último biscoito aí, essa última bolacha do pacote? será que vão descobrir que eu não sou tão perfeita assim? E aí você começa a se boicotar, se boicotar, se boicotar, e isso começa a interferir na sua vida. Nessas minhas pesquisas, eu identifiquei, descobri uma entrevista da Michelle Obama, que até nas minhas palestras, eu apresento essa entrevista, onde ela fala da síndrome do impostor, no caso, síndrome da impostora, quando ela se reunia com pessoas extremamente importantes no mundo, afinal de contas, era a primeira-dama dos Estados Unidos, o país mais... a maior potência mundial, e ela olhava para o outro, via aquelas pessoas muito famosas e dizia, meu Deus do céu, vão descobrir que eu não sou essa pessoa que eles acham que eu sou. Então, eu tive muito isso, muito, muito, muito. Eu me recordo um dia que eu estava na Embaixada do Brasil, na Inglaterra, com um dos principais diplomatas brasileiros, então, embaixador, que tinha acabado, não acabado, mas tinha pouco tempo atrás, ele tinha tido problemas sérios, que ele estava na Organização das Nações Unidas, e ele tinha sido contrário à invasão do Iraque. Então, ele pegou uma... o oponente dele era o George W. Bush, e terminou saindo da ONU, e se tornou um cara muito conhecido, como eu falei, um excelente diplomata. E eu estava com mais três amigos empresários, discutindo investimentos dos ingleses no Brasil, e uma hora eu olhei para um lado, olhei para o outro, ali na sala do embaixador brasileiro na Inglaterra, imaginando a quantidade de pessoas que já tinham passado por ali, e eu falei para mim mesmo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? será que esse cara vai descobrir que eu não sou nada disso do que eu estou falando? Eu acho que esse foi o momento mais icônico em relação à síndrome do impostor. E, mais uma vez, eu comecei a pesquisar, e vi que todo mundo, de alguma forma, passa por isso, ele era um ser humano como eu, eu com meus colegas, que lá estavam, e que, sinceramente, tudo que eu já tinha para oferecer, já era o suficiente, que eu não precisava de muito mais. E aí a ficha começou a cair, começou a cair, e eu comecei a identificar o quanto a síndrome do impostor me sabotava. Agora, você imagine síndrome do impostor com o complexo de vira-lata, você imagina o caos, Fábio, que é e que pode acontecer na cabeça da gente quando é nitroglicerina pura. E aí tem um jeito de a gente conseguir combater isso. É bem desafiador. Muito. E toda a história que você contou ilustrou muito bem, eu acredito que o Insarder que esteja acompanhando a gente tenha se envolvido com todas as nuances que você trouxe aqui, e sabe agora diferenciar o que é a síndrome do impostor e a síndrome do vira-lata. E o pior, essas duas combinações, o quanto elas podem ser nocivas para todos nós. Peixoto, a gente não está sozinho nesse papo, eu tenho dois amigos aqui também, que a gente está nessa batalha diária para mostrar o quanto é importante a gente se livrar dessas síndromes, que é a primeira a primeira deles, a primeira delas, eu acho que é a menina itinerante, a menina que viaja o mundo, e ela é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, como você está hoje? Oi, Fá, Oi, Peixoto, Oi, Insiders, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Olha, eu acho que hoje, especificamente, a síndrome da impostora, com a do vira-lata, está gritando aqui, luzes piscantes neon, porque meu computador já travou antes da gente começar, quase que eu não entro aqui para o papo com o Peixoto, né? Aí eu estou me sentindo o quê? Estou me sentindo assim, aquela salsicha, bem assim, a vira-lata mesmo, aquele cachorro que fica olhando ali o frango na padaria, né? Estou bem assim hoje, entendeu? Estou assim, tipo, o pombo, a idiota, sabe? Fala que fica namorando, a salsicha que vai cair no chão. Estou tipo isso aí, estou tipo isso aí. Mas eu quero saber, no nosso terceiro elemento aqui, Cleiton Lúcio, você está como hoje? Está tudo bem, tudo zen, ou está que nem que eu aqui, com tudo travado? Fala aí para nós. Essa do pombo foi boa, eu não tinha ouvido essa, ainda. Ah, eu estou bem, graças a Deus, né? Todo mundo tem essa síndrome, por incrível que pareça, né? Tem uns que disfarçam mais, né? Tem uns que conseguem dar uma maquiada na síndrome, mas todo mundo tem essa síndrome. e isso tem até o seu lado bom, porque mostra que todo mundo é vulnerável, né? Mas a gente vai conversar aqui com o Peixoto hoje, eu estou super curioso para bater um papo com ele, também trabalhei no setor imobiliário um tempo, a gente estava aqui nos bastidores batendo um papo também sobre o setor imobiliário, ele contando as diferenças da Remax, achei muito legal descobrir essas diferenças assim. Se eu fosse corretor hoje, com certeza até queria estar trabalhando lá com ele também, mas vamos lá, né? Vamos voltar para o assunto aqui. Peixoto, as pessoas costumam ter um pouco de dificuldade em assumir esses problemas, né? Mas, por exemplo, você assumiu e uma vez que você assumiu esses problemas, o que você fez para se livrar deles? E a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você poderia dar algumas dicas assim, baseadas nas suas experiências, de como pelo menos mitigar essas síndromes? Cleiton, acho que a primeira coisa, primeiro é um super prazer estar falando com você, com a Bá aqui, acho que a primeira coisa, e aí eu vou fazer uma analogia com doença. Vocês certamente já conheceram alguém que teve um problema sério de saúde, um câncer, ou alguma outra doença que escondeu da família. E aquela doença foi crescendo, foi crescendo, e a pessoa, de alguma forma, tinha aquilo dentro de si, e na hora que falou, o problema já era grande o suficiente para não ter mais volta. Estou falando de doença, mas posso falar de um problema também. Pessoas que escondem problemas, seja numa empresa, seja na vida pessoal, na família, que escondem um problema das outras pessoas, e ao invés de pedir ajuda, ao invés de expor os problemas, o que acontece? Escondeu. E aí chega num determinado momento, porque em algum momento esse problema vai aparecer, o problema que era pequeno se tornou um problema gigante. Então, a primeira coisa é identificar, e mais ainda, enfrentar o problema. A primeira dica, se eu puder contribuir isso com vocês, é assim, assumem, assumem. Sabe aquela pessoa que... Primeiro, a gente tem uma tendência de colocar, terceirizar a nossa responsabilidade para todo mundo. A gente fez semana passada uma palestra com a Mir Klink, e ele falando que estava num alto mar, e olhou para um lado e para o outro, ele dormiu um pouco mais, entrou numa roda de navio, o navio ia batendo no barquinho dele, quando ele fez aqueles 100 dias de travessia, na verdade, 101 dias de travessia, que deu origem para o livro, aquele primeiro livro dele. Ele olhou para um lado e para o outro, e ele não ficou chateado com o fato de quase ter morrido. Acho que ele ficou, e ele fala isso, ficou mais chateado, porque ele olhou para um lado e para o outro, e ele estava sozinho no barco, e não tinha quem ele colocar a culpa. Porque ele estava sozinho há dias e dias e dias. Então, na vida da gente, a gente, muitas vezes, eu percebo isso de maneira muito clara, a gente omite as nossas falhas, os nossos medos, os nossos problemas, terceirizando isso para outras pessoas. Primeiro ponto, assume, assume. Segundo ponto, apesar de você ser uma pessoa muito especial, eu afirmo a você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Você não é a primeira pessoa a passar por esse problema. Tenho mais absoluta certeza. Alguém já passou por esse problema. Então, pesquise. Ah, mas eu acho que eu tenho síndrome do impostor. Alguém já teve síndrome do impostor. Ah, mas eu acho que eu tenho um completo espiralata. Alguém já teve. Ah, eu tenho 500 milhões de âncoras. Eu tenho medo de avião e isso me impede de fazer viagens importantes a trabalho. Alguém já teve medo de avião. Então, vai na literatura, procura profissionais e veja como você consegue solucionar esse problema. Mas se você não entender que você precisa assumir esse problema, aí, meus amigos, é bronca. Aí é bronca, insiders. Você primeiro precisa assumir. No caso da síndrome do impostor e do complexo de vira-lata, quando a ficha caiu, eu disse, eu só tenho uma coisa para fazer. Eu tenho que estudar mais. Eu tenho que me preparar mais. Então, enquanto todo mundo trabalhava, primeiro, eu tinha um problema também de formação. Eu fiz faculdade em Maceió. Eu demorei 10 anos para me formar. 10 anos. Eu demorei 10 anos e eu não sei como eu me formei, porque eu tinha o único emprego que eu tive na minha vida foi no SEBRAE, dos 17 aos 21 anos de idade, e eu tinha muito contato com gestão de empresas. E tinha muito contato com excelentes palestrantes, com ótimas literaturas. e quando eu ia para a aula na faculdade, aquilo estava muito desconexo com a realidade, ou pelo menos com a minha realidade. E aquilo me desestimulava de um jeito, eu sempre fui muito prático, para mim, se não tiver uma razão, se não tiver um porquê, eu não consigo tirar a bunda da cadeira, para mim tem que estar muito claro que eu preciso atingir alguma coisa com qualquer minuto que eu invisto na minha vida. E aquilo me desestimulava, me desestimulava, me desestimulava, e mesmo assim eu consegui concluir. Concluir a faculdade, mas uma faculdade mediana. Então você imagine, você discutir ou conversar e se reunir com pessoas que tinham um nível acadêmico muito maior que o seu, no caso meu. Então o que eu tinha que fazer naquele momento? Eu tinha que estudar mais. Enquanto o cara da Universidade de Harvard, ele demorava oito horas para fazer uma coisa, eu queria fazer a mesma coisa que ele. E eu precisava fazer em 24. E se eu precisasse não dormir, eu não dormiria. Se eu precisasse trabalhar 24 horas direto, eu trabalharia 24 horas direto. Então, para atingir o mesmo resultado, eu tinha que ter mais esforço. E eu percebi que a gasolina desse esforço o motor desse esforço, sem dúvida alguma, era a educação. Então eu comecei a estudar mais, a ler mais e a tentar encurtar caminhos, não através de atalhos, pura e simplesmente, como a gente fala, de jeitinho brasileiro. Não, de encurtar atalhos através da educação estruturada, mais uma vez. Ora, se eu vou fazer um relatório, por exemplo, se eu vou fazer um relatório, eu posso criar ele da minha cabeça e vai demorar um tempo, ou eu posso ir no Google e pesquisar os melhores relatórios do mundo porque estão lá. E eu vou utilizar aquele conhecimento que não é meu para encurtar esse atalho e fazer um super relatório bacana. por exemplo, o modelo de podcast de vocês é maravilhoso. Quando eu assistia, eu digo, putz, é fantástico, eu tenho que estar com esses caras. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que vocês pesquisaram o mundo afora os outros podcasts de sucesso e criaram um podcast de vocês baseado em insights que vocês tiveram, em benchmarking que vocês usaram. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a ter mais mais musculatura. Você começa a ter mais autoconfiança. Quando você faz, eu terminei, fui fazer IBMEC, MBA, fui fazer Fundação Dom Cabral, fui fazer USP. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu comecei a não só estudar, mas a ter uma educação mais formal e algumas chancelas, eu olhava para o meu currículo e falava, nossa, esse cara aqui é bom. Putz, mas esse cara sou eu. Então, eu vivia em constante conflito com o que eu era e com como eu me sentia, olhando os resultados. Se não me postou, tem uma coisa interessante, dá tudo certo. Você tem um super resultado. Ao invés de você olhar para o espelho e falar, nossa, você fez um bom trabalho, você disse, não, foi sorte. Ah, não, foi o Clayton que me ajudou, por isso que a gente está com resultado. Ah, não, foi o Fábio que fez isso. Ah, não, foi... Para! Se você teve um super resultado, traz para si isso daí. Você não conseguiu sozinho, certamente, mas traz isso para você, traz esse mérito para você. E se você tem um problema, todo mundo tem problema. Se você teve um desafio não superado, todo mundo teve um desafio não superado. A grande burrice é se você não utilizar esse desafio para aprender e não errar novamente. Eu acho que esse é o grande ponto central. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, e tudo que a gente está falando aqui passa por uma palavrinha que eu acho que ela é mágica. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Você precisa ter autorresponsabilidade para trazer para si a jornada da sua vida, a trajetória da sua vida. E tem uma coisa, tá, pessoal? a gente está conversando aqui, muita gente assistindo, ah, Marcos, é fácil o Peixoto falar, porque ele agora é presidente da multinacional, ele é isso, ele é aquilo, o outro. A gente sempre tem as melhores histórias. E contar a história do presente para o passado, ela é linda. Sempre ela é linda. Porque você faz um storytelling legal, você vai na jornada do herói, você fala das dificuldades, fala dos tropeços, fala de fatos relevantes, que você conseguiu superar e no final você é um herói. E na boa, não existe isso. Todo mundo, para chegar onde chegou, apesar de usar a jornada do herói, tem uma história de sofrimento, de lágrima, de dor, e que normalmente não fala. Que normalmente não fala. E aí a gente começa a idealizar pessoas como se elas fossem melhores do que as outras, como se elas fossem super-heróis, e na verdade não são. elas possivelmente foram mais resilientes, se dedicaram mais naquilo que elas fizeram e conseguiram atingir o resultado. Tenho certeza, vocês já estão com mais de 200 episódios. Se a gente comparar o primeiro episódio com o episódio de agora... Sofrido, Pejoto, é muito sofrido. Vergonha do primeiro episódio. Só que você não tem que ter vergonha, porque foi um processo. Foi um processo até chegar lá. Dá até vergonha de assistir os primeiros, viu? Mas não é isso que eu estou dizendo, mas aquilo fez parte de um processo de crescimento. Exato. Agora, o que é que acontece? Via de regra, o que é que acontece? Tira os primeiros episódios, os 50 primeiros, esquece o seu passado e começa a falar como fazer podcast. Aí o cara vai olhar o primeiro, que não é o primeiro, foi o 50. Esses caras já começaram bem para caramba. e aí você se sente o quê? Um vira-lata, sei lá, se sente um ameba. O cara é muito melhor do que eu, o cara é isso. Então, é muito engraçado isso, porque o cara tem sucesso. Ou a mulher tem sucesso. Puta! A gente endeusa, coloca num pedestal. Ou num pedestal. Agora, vamos pegar o caso do Ike Batista, o homem mais rico do mundo. Do mundo não, era ídolo. Aí o cara quebra. Ah, o cara é picareta. Então, assim, a gente muda muito de opinião de um lado ou de outro baseado em, olhando apenas a fotografia e esquece o filme. E o filme é muito importante para chegar no momento atual. É muito do que o Fá trouxe ali na abertura, não é, Peixoto? A gente vê na rede social todo mundo lindo, maravilhoso, sorrindo, mas, como a gente costuma brincar aqui no InsiderCast, quem vê cara não vê corre, não vê o que acontece por trás de tudo isso. Quem vê como você está trazendo aqui o que a gente está apresentando, não imagina no bastidor como que pode ser. Que lá atrás a gente teve as dificuldades para superar, a gente tem orgulho de cada tijolinho que a gente foi colocando nesse murinho que a gente está construindo. a gente costuma até brincar aqui que a gente faz um MBA por dia, você estava falando do estudo, e para a gente cada episódio, cada convidado que chega é um novo aprendizado, é um novo MBA, a gente tem a honra e o prazer de ter uma palestra por dia aqui. a gente tem um graduando aqui com a gente que é o Clayton, o Clayton está na faculdade, o pai e eu já passamos pelos bancos acadêmicos, mas temos um felizardo aqui que vai aprendendo e que percebe exatamente o que você trouxe, a diferença da academia para a prática, o que a prática mostra para a gente. Eu aprendo muito mais aqui. Capaz ele bater uns papos de cabeça com o professor já debater o que ele ainda vai aprender lá na frente. Mas eu queria saber de você, Peixoto, uma vez que a gente identifica e a gente trata a síndrome do impostor e esse complexo de vira-lata, como é que a gente define, como é que a gente planeja com o mais objetivo os nossos focos de carreira? É preciso pagar, é necessário a gente pagar um preço muito alto para ter esse sucesso? Acho que você já trouxe um pouquinho na sua resposta anterior, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Acho que a primeira coisa é que as nossas âncoras, apesar de a gente cortar a corda dessas âncoras, fazendo analogia de barco com âncora, eu acho que é igual a rabo de lagartixa, você corta e ela cresce. Então, a gente tem que estar o tempo todo, é como quem tem dificuldade de emagrecer. Eu tenho dificuldade de emagrecer gigante. quando eu emagreço, se eu não estiver atento, eu respirei e ganho um quilo. Respirei duas vezes, são dois quilos. Não é, Cleiton? Então, a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre vigilante. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, quando a gente falou de rede social, é muito maluco esse negócio de rede social. Todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo está de férias, todo mundo trabalha pouco, todo mundo, assim, eu tento, inclusive, no Instagram, que é a rede social que eu uso, mostrar um pouco da realidade, mostrar às vezes que eu chego aqui seis horas da manhã, às vezes que eu saio daqui duas horas da manhã, eu almoço na minha mesa, grande parte das vezes, eu curto a minha vida, eu adoro a vida que eu tenho, eu amo o que eu faço, mas eu ralo para caramba. Eu brinco muito aqui com a turma, eu ralo a bunda no asfalto quente todos os dias, não é fácil, é doloroso. Então, quando você vai no Instagram, aquela, sabe, está todo mundo perfeito, todo mundo, e aquilo é uma grande mentira, até porque eu conheço muita gente conhecida que fazem os seus Instagrams, as suas postagens, e não tem problema nenhum, porque essa é a regra do jogo, mas a realidade da pessoa é totalmente diferente. Então, primeira coisa, é entender quais são as âncoras. Segunda coisa, trabalhar duro para cortar essas cordas e tentar se desenvolver de maneira mais rápida. Terceira coisa, é saber que essas âncoras, o barco anda, mas parece que a única hora que ela anda é quando você corta a corda. Ela vai atrás de você. Então, bobeou, pau. É a história do emagrecimento. O Cleitinho respirou, engordou um quilo. E a outra coisa, que eu acho que é muito importante, é que eu vejo muitas pessoas falando de vida equilibrada. Eu não sei o que é vida equilibrada. E, sinceramente, eu não conheço ninguém com sucesso que tenha vida equilibrada. Vocês estão aí com 200 episódios, mais de 200 episódios. Desculpa, se vocês chegarem para mim e falarem que vocês trabalham seis horas por dia, sete horas por dia, ou vocês são gênios e aí eu quero colocar uma estátua de bronze de vocês aqui na frente da Remax, ou vocês trabalham muito, muito. O cara chegar e falar não, eu trabalho pouco, eu sou muito bem, não tem essa história. Tudo que você fizer na vida para você se destacar e você ter sucesso e sair do mediano, significa que seu esforço vai ser muito maior. Pega o atleta olímpico. Ah, o cara ganhou uma medalha. Bacana. Ele ganhou 100 metros rasos. Olha a vida dele se ele sai para tomar cerveja, se ele dorme mal e quantas horas ele treina por dia. E não tem nem carnaval, não tem nada. Ele está focado naquilo ali. Mesma coisa é um empresário. Mesma coisa é um palestrante. Qualquer profissão, qualquer, qualquer profissão para você se destacar, você precisa ter um nível de intensidade muito grande. Ah, Peixoto, então você está fazendo apologia a trabalhar 16 horas por dia. Não, eu não estou fazendo apologia a trabalhar 16 horas por dia. Eu estou fazendo apologia a você se dedicar fortemente àquilo que você quer fazer. E saber que isso é um movimento cíclico. Então, eu acho que o equilíbrio está nesse movimento cíclico, onde parte da sua vida você se dedica mais do que as outras pessoas e colhe um resultado maior do que as outras pessoas e num determinado momento você descansa mais do que as outras pessoas e colhe esse resultado mais do que as outras pessoas. Fiz uma viagem agora para os Estados Unidos e para o Canadá com a minha filha de 17 anos. Foi uma viagem muito parecida com o que eu fiz com o meu pai há 20 e poucos anos atrás. Eu achava que era um presente para ela e terminou sendo um grande presente para mim. Foi uma viagem maravilhosa, fantástica, eu fiquei em hotéis fantásticos, eu curti horrores, mas quanto tempo demorou para eu ter grana para fazer essa viagem que eu fiz e mais ainda, quanto tempo demorou para eu ter 15 dias com o celular praticamente desligado para eu curtir intensamente a minha filha durante essa viagem. Sabe? Então, é deixar de fantasiar um pouquinho e se você tem um objetivo, corra atrás desse objetivo e não é trabalhando no horário comercial que você vai conquistar esse objetivo porque o sucesso não é feito das 8 às 18 porque das 8 às 18 todo mundo está fazendo o que você faz. O sucesso é conquistado e feito das 18 às 8 e mais ainda, não é feito de segunda a sexta, é feito de sábado e domingo. A gente acredita tanto nisso, Peixoto, que a gente, como a gente incorporou esse projeto, por exemplo, trazendo um Insidercast como exemplo, a gente meio que trabalha se divertindo, mas mesmo assim a gente não vê a hora passar porque a gente está produzindo os podcasts para os nossos clientes, a gente está produzindo conteúdo, a gente está produzindo vídeo e a gente entrou nesse funil e para a gente virou uma extensão da nossa vida pessoal. Isso é bom. Tem uma vida pessoal e profissional, é uma vida só. Exatamente. Se você gostar daquilo que você faz, você está ferrado. Exatamente. Eu estava no Canadá, como eu falei há pouco com a minha filha, em Quebec, e aí a gente ia voltar para casa nove horas da noite e eu disse Sofia, eu disse para ela, Sofia, vamos dizer o seguinte, que tal a gente visitar as Remax? E a minha filha é super parceira, nove horas da noite, pessoal, nevando a dar com pau metros de neve. E aí saímos, pegamos as trocentas Remax que tinha em Quebec City e fomos visitar. Olha que bacana. E a gente dando risada, porque o pessoal começou a mandar mensagem para mim, porque eu fui postando, dizendo que eu era maluco e tal. E na verdade, eu tive a Remax, ela está em bairros bacanas. e eu tive a chance com a minha filha de visitar lugares maravilhosos indo para a Remax. Eu não entrava na Remax porque estava fechado. Mas eu passava pelo bairro, eu olhava o bairro, via como é que era, como é que não era. E foi mágico, porque as pessoas não têm essa oportunidade de fazer isso. Parte das pessoas não têm essa oportunidade de visitar uma cidade, não só as áreas turísticas, mas e onde as pessoas moram. Mas se eu não gosto, sabe aquele negócio que o cara, ah, meu Deus do céu, eu não quero nem saber de podcast. Filha férias, eu não quero nem saber de podcast. Você vai morrer. Você vai morrer, porque você não está fazendo o que você gosta, você vai lhe infartar, você vai lhe dar um problema sério de saúde. Diferente de quem ama. E o cara, quando vai, a barra viaja, e ela, nossa, olha aquele cara que está assistindo podcast, olha aquele anúncio, vamos fazer isso. Agora tem uma coisa mais mágica ainda, Cleiton, vai e Fábio. eu queria que vocês fizessem um exercício de como foi difícil montar os 30 primeiros podcasts. Arrumar convidado, convencer o cara a fazer um podcast com vocês. Há muitos executivos, presidentes de empresa, palestrantes, pessoas conhecidas. Hoje em dia, a turma bate na sua porta, bate na porta de vocês, ah, eu queria participar, porque acha legal o trabalho. Note que, em 200 episódios, vocês saíram de caçadores para serem receptores. Eu brinco muito, na minha cidade, a gente consegue pegar, pescar agulhinha frita. Pescar agulhinha, não frita, porque ela está viva. Depois a gente frita, danada da agulha para tomar com cerveja. Mas agulhinha, não sei se vocês conhecem, é um peixe bem fininho. E como é o peixe de agulha? Desculpe, como é a pescaria de agulha? Você vai num barco, jangada, sem lua, e você leva um lampião. E aí você tem uma ticuca, que é um negócio com uma rede, para quando ela se encandear, ela pula, e aí você pega a ticuca e ela entra na ticuca. Mas 50% da agulhinha, pasmem, 50% da agulhinha, como ela fica encandeada, ela pula para dentro do barco. É a mesma coisa com vocês. Quer dizer, eu não tenho muito sacrifício. Vocês ainda buscam e precisam de uma ticuca para pegar alguns convidados aqui para o InsiderCast. Mas muitos já pulam num barco. Muitos já pedem a vocês para participar. É diferente de uma pescaria de marlin, que você tem que ir para o alto mar, o barco não para, você fica brigando com o peito. Eu estou pensando nisso, que eu quase morro agora na Costa Rica, de tanto me sentir mal com pesca de marlin. Mais nunca na minha vida. É um puta de um trabalho gigante para você pescar o marlin. E agora o marlin está entrando dentro do barco de vocês sem muito esforço. Mas o nível de esforço que vocês tiveram até decolar foi muito grande. Qual é o risco agora, no momento? Ego, vaidade, aí você começa a ter problema. Então você tem agora outros desafios para chegarem onde vocês acham que querem chegar nos objetivos de vocês. E mais uma coisa respondendo a pergunta em termos de metas e objetivos. No máximo três. Tem estudos que comprovam que você tem que ter de um a três objetivos. De um a três objetivos. Por quê? Quando você tem de quatro a dez objetivos, você consegue conquistar talvez um. Em mais de dez, você não consegue nenhum. Por quê? Porque você não coloca foco e energia naquilo que você quer. Pensa no dia trinta e um de dezembro que você fica uns minutinhos sós e pega num bloco de notas do celular e começa a fazer o seu planejamento. Os objetivos que você tem para o ano seguinte. Já aconteceu isso com vocês? E se você for para trinta e um de dezembro do ano seguinte, você não precisa nem copiar. É só copiar e colar. Porque possivelmente você não conseguiu nenhum dos trinta objetivos que você colocou. Porque você não colocou força, você não colocou foco, você não colocou energia. Agora, se você escolher três objetivos e todos os dias esses objetivos serem quase que um mantra para você, a chance de você conquistar é muito grande. Peixoto, agora chegou a parte que a gente faz a pergunta coringa, que é uma pergunta que não está na pauta. Eu ia perguntar sobre o setor imobiliário porque eu sou apaixonado, como eu disse, mas uma coisa me chamou mais atenção ainda. Para quem não está nos assistindo, na parede do Peixoto tem algumas palavras. Acho que é empatia, parceria, foco, aprendizado, excelência, comprometimento. Olha, nossa, eu queria saber, essas palavras elas têm um significado acho que geral, mas eu queria saber se você pudesse escolher uma ou até três palavras, o que elas significam para você? Boa pergunta, Cleiton. Eu não acredito que as pessoas tenham sucesso trabalhando por dinheiro. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que quando as pessoas trabalham por dinheiro, elas se desejam, nossa, ficam sem energia, desejam, nossa, agora estou cansado, fica desenergizado. Fica desengajado. Não, chega um momento que ela desiste, chega um momento que ela desiste, porque dinheiro pelo dinheiro não funciona. Então, tem um cara que eu amo de paixão chamado Simon Sinek. Eu tenho dois grandes gurus que eu acompanho, tenho dois grandes ídolos, um mais antigo que é o Jim Collins, que é autor do Livre Efeito, tem empresas feitas para vencer, tem empresas feitas para durar, eu adoro o Jim Collins e o outro é o Simon Sinek. E eu acho que hoje a gente tem muita história de propósito, tem muita moda, a gente fica criando um monte de moda, um monte de palavra, mas no final das contas é o seguinte, o que é que faz com que você tire a bunda da cadeira para trabalhar? o que é que lhe motiva? Acho que esse é o ponto principal. E o que é que faz você botar a bunda na cadeira para estudar para trabalhar melhor? O BBC e o TBC. São seus valores, são as coisas que você acredita. E em 2016 eu assumi a presidência da companhia e para mim ter a visão muito clara de futuro é fundamental para que a gente consiga assumir e mais ainda suportar a dor do dia a dia. Porque é sofrido. É sofrido. Nosso caso aqui no meu caso especificamente eu assumi a presidência da companhia a gente estava numa crise muito grande tinha 117 franquias eu diminuí meu salário na metade que já não era um salário bom eu eu fiz muito sacrifício meu time fez muito sacrifício muitos muitos trabalhando 14, 15, 17 20 horas por dia tá e o que fazia a gente fazer tudo isso era o significado de onde a gente queria estar era ter claramente um objetivo a ser alcançado que é o que a gente chama de visão hoje a gente tem 550 franquias em operação a gente foi eleito a melhor a melhor franquia do Brasil 2021 2022 pelas pequenas empresas grandes negócios a gente foi eleito a melhor operação da Remax no mundo uma operação que tem mais de 110 países e tem a liderança absoluta no Canadá a cara três imóveis vendidos um é vendido pela Remax Portugal é uma loucura Argentina tem 40% do mercado então assim a gente tá muito forte em muitos países do mundo a gente foi eleito a gente saiu da pior de uma das piores operações do mundo em 2016 pra ser uma das melhores do mundo isso daí tem visão e tem os valores e princípios que nos regem os valores e princípios que nos fazem tirar a bunda da cadeira os valores e princípios que norteiam o nosso trabalho eu sempre fui contra a colocar palavrinha bonita frasezinha linda e sabe nos quadros da empresa e isso daqui cada uma dessas palavras Cleiton tem um significado forte ética por exemplo quando eu falo de ética eu tô falando de honestidade e no Brasil ser ético é diferencial competitivo no mercado imobiliário é diferencial competitivo as pessoas às vezes até quando não me conhecem ficam um pouco assustadas porque ninguém quer ter um filho corretor de imóveis o cara olha nasceu ah eu quero que ele seja médico quero que ele seja advogado engenheiro ninguém fala eu quero que seja corretor o que corretor pro mercado de uma maneira geral é o Agostinho da grande família é o malandro o cara não deu pra nada vai ser vendedor não deu pra nada como vendedor vai ser vendedor de carro foi demitido da loja de carro vai ser corretor corretor no Brasil é falta de opção e não opção e pra mim tá muito claro que eu só vou sossegar quando eu contribuir de maneira muito ativa pra esse cenário mudar e hoje a gente já tem isso eu tenho o nosso número um do mundo desculpa o nosso número um do Brasil que é o KK tá nos Alpes franceses esquiando esse ano ele colocou 3 milhões de reais no bolso eu brinco muito que eu tenho mais de 300 pessoas na Remax que ganham muito mais do que eu o conselho de administração lá vem o Peixoto pedindo aumento mas não é isso esse cara é que tem que ganhar mais dinheiro mas mais do que isso são pessoas que recebem dos seus clientes um cheque em branco não digo cheque em branco porque cheque não existe mais é a senha do Pix tá então a ética no Brasil é diferencial competitivo comprometimento não tem jeito você tem que se comprometer pra fazer as coisas acontecerem mas mais ainda é assim se você tá na direção certa você tem que ter resiliência desistir pra gente não é uma opção excelência se você vai fazer alguma coisa se merece ser feito merece ser bem feito sabe então isso tudo tem muito a ver com aprendizado porque quanto mais você aprende você aplica mais você ganha então são coisas muito simples Clayton que hoje eu tenho uma honra e o orgulho de dizer que eu tenho uma família no Brasil que é a família Remax com mais de 10 mil pessoas e que a grande maioria dessas pessoas segue e estão alinhadas com esses valores e princípios ah Peixoto tem trambiqueiro? tem lógico que tem sabe o que acontece com trambiqueiro na Remax? assim que a gente sabe a gente expurga ele porque o problema não é você ter problema o problema todo mundo tem o problema é o que você faz com o problema a forma que você age com aquele problema então pra mim independente da grana que alguém que tenha infringido de maneira grave uma questão ética de honestidade desculpa ele tá fora ele pode representar 10% do faturamento da Remax Brasil e eu não tô nem aí por quê? porque eu preciso pagar o preço pra entregar aquilo que eu acredito e mais uma vez eu tenho 10 mil pessoas que tem a mesma crença e o meu trabalho como líder dessa organização no país é tá na pirâmide invertida embaixo da pirâmide dando suporte pra todas essas pessoas que fazem parte da família Remax eu tô aqui pra servi-los verdadeiramente eu tô aqui pra servi-los é dessa forma que a gente vai conseguir alçar bols ainda maiores sensacional você fala de ética no mercado imobiliário realmente ainda carece muito e você falou também um ponto importante que a mão de obra no mercado imobiliário ela é um pouco carente porque realmente é que ele normalmente é visto ainda infelizmente como aquele profissional que não deu certo na sua profissão ou normalmente é a pessoa que se aposentou e tá meio sem fazer nada e ela vai ah vou fazer alguma coisa aqui aí vai pro setor imobiliário mas a grande maioria é isso mesmo Cleiton e a gente tem que mudar isso não tem problema nenhum o cara se aposentar e trabalhar como corretor não tem problema nenhum a mulher que teve um filho buscar um trabalho mais flexível do ponto de vista de horário como corretora agora o único ponto que eu queria dizer pra vocês é o seguinte eu não conheço um corretor que estuda como um médico estudou pra se formar que ganha menos do que um médico eu não conheço exatamente um desafio aqui se o corretor estudar e aplicar as melhores práticas do mercado imobiliário mundial seis anos como médico estuda mas quatro anos de pós-graduação e continuar estudando eu duvido que você vai encontrar um corretor que ganhe menos do que um médico eu duvido porque o negócio é milionário agora não cai do céu outro dia um corretor chegou pra mim me ligou consegui fazer uma captação maravilhosa de uma fazenda no Mato Grosso bacana 20 milhões a comissão 6% 1 milhão e 200 minha vida tá resolvida isso meu querido acorda pra Jesus a coisa mais próxima que você chegou de uma fazenda foi o parque de Ibirapuera entendeu mas sabe assim você não entende de nada de fazer não vai dar certo você tem que ser especialista sabe você tem que se posicionar bem então milagres infelizmente na minha visão não existem o que existe sim é você se preparar muito e aproveitar as oportunidades quando elas surgem exatamente eu lembro eu lembro na época que poucos corretores por exemplo liam o memorial descritivo do imóvel que ele queria vender e aí o cliente fazia uma pergunta tal o chuveiro é elétrico ou a gás corretor e tava no memorial descritivo só um exemplo aqui e mais ainda só um memorial descritivo e mais ainda é o seguinte é conhecer com profundidade o bairro conhecer com profundidade as soluções do bairro financiamento documentação ou seja de fato ser um consultor pra aquele cliente como médico de família é tem um corretor da família agora desculpa ser mostrador do imóvel não é ser corretor ser um totem humano distribuindo panfletozinho na porta da padaria não é ser corretor isso pra mim é ladrão de oxigênio entendeu assim não 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 funciona desculpa você tem que ser um profissional profissional pra você se tornar indispensável você tem que ser um ruim profissional em qualquer área então falando da desintermediação o que mais acontece é desintermediação e tem que desintermediar se você não agregar valor desculpa tá fora tecnologia tecnologia não é inimiga de forma alguma pelo contrário a tecnologia ela vai lhe ajudar a facilitar o seu trabalho você ter mais tempo pra fazer aquilo que você precisa fazer que é ser humano e agregar valor pra cada uma daquelas pessoas agora desculpa se você tá achando que você vai fazer relacionamento pelo whatsapp mandando prospecto de imóvel e achar que vai vender desculpa arruma outra coisa pra fazer verdade Peixoto você falou há um tempo atrás sobre o Simon Sinek né eu lembro que o TED dele me fez mudar a minha visão de mundo assim quando ele falou né que as pessoas elas devem buscar o porquê delas né normalmente a gente vende o como ou o que e esquece do porquê a partir desse princípio né você já falou que ele é um mentor seu né ele é uma das pessoas que você admira mas eu queria saber qual a importância de ter mentores e como encontrar um mentor certo pra o seu perfil profissional boa pergunta aliás todas as perguntas são fantásticas de vocês mais uma vez são atalhos que a vida dão oportunidade pra gente óbvio pra mim eu adoraria dizer que o Simon Sinek é meu mentor os livros dele todos os livros dele eu li e eleio mas não o conheço pessoalmente mas basta ler que você aliás tem uma coisa que um palestrante amigo meu falou uma vez que eu gostei muito você quer entender muito do assunto pegue o melhor livro do assunto e estude aquele livro porque pro cara fazer o melhor livro de um assunto é porque ele estudou todos os livros possíveis e imaginários sobre aquele assunto e aquele é o resumo do resumo né então esse é um primeiro ponto eu acho que mentor é um grande atalho na vida da gente é uma oportunidade que a gente tem que a gente recebe de ter uma pessoa mais experiente nos ajudando tem uma coisa que eu puta que eu sou puto com brasileiro diferente do Japão o brasileiro não valoriza as pessoas mais velhas de uma maneira geral de uma maneira geral e os principais insights que eu já tive na minha vida foram recebidos através de pessoas mais velhas porque na boa você pode fazer IBMEC INSP FGV você que está nos ouvindo aí que está nos assistindo pode fazer FAAP pode fazer Harvard pode fazer Stanford pode falar complicado do jeito que você quiser usar 150 palavras em inglês em cada 200 que você fala mas se você tiver 20 anos 25 anos você tem experiência de uma pessoa de 25 anos com maior intensidade possível você tem experiência de 25 anos quando você conversa com um cara de 50 de 60 de 70 de 80 essa pessoa além da da academia teve algo surpreendente que é estrada e nada substitui a experiência prática mais uma vez eu não estou fazendo vocês viram aqui o quanto eu valorizo a academia mas vocês hoje com 200 horas de podcast com 300 horas de podcast só de vocês tem muito mais a acrescentar para alguém que queira fazer um podcast do começo do que o Bá o Cleiton e o Fábio dois anos atrás que não tinham feito isso vocês sabem onde é que vai dar problema qual é o problema que vai dar cada vez mais vocês se surpreendem menos com os problemas que vocês têm cada vez mais porque já aconteceu uma vez duas vezes três vezes e você faz assim faz assado então acho que o mentor é muito isso o mentor ele orienta você a ele orienta você de maneira muito pragmática a você conseguir conquistar os seus objetivos de maneira mais fácil fechou-te como é que eu conquisto o mentor é simples muito simples escolha a pessoa as três pessoas que você mais admira o que eu mais admiro é o Fábio Júnior a gente não está falando de música é o que você quer profissionalmente quem é que você mais admira mais admira a Anitta não você não vai dançar nem vai cantar pega aquilo que você quer fazer quais são os seus objetivos e escolhe quem se deu bem naquilo ali e aí você pega três pessoas e eu tenho a mais absoluta certeza se você pegar aquelas três pessoas e você tentar acessar aquelas pessoas e pedir para conversar 30 minutos tomar um café com essa pessoa porque você verdadeiramente acredita nela que você admira ela que você gostaria de trocar uma ideia com ela porque você é fã dela e tal tal a vaidade humana no melhor sentido da palavra no melhor sentido da palavra faz com que aquela pessoa abra um espaço na agenda dela e converse com você e é assim que você cria mentores eu hoje eu tive dois grandes mentores na minha vida que é o Eduardo Gusso e o Larry Auburn que é um americano e o Gusso já se foi hoje mesmo eu estava conversando com um grande amigo que é o CEO da Petland da qual empresa eu também sou conselheiro e eu mandei material do Gusso para ele de coisas que o Gusso me ensinou esse cara me ajudou ambos me ajudaram de maneira muito forte a buscar soluções para os problemas que eu vivi em 2016 dentro da Remax são caras caríssimos e que por incrível que pareça eu nunca paguei em um real nem o jantar que eu levava o Gusso para jantar ele deixava eu pagar porque ele sabia que eu estava com a metade do meu salário e que o meu salário já não era grande coisa olha só até o jantar o cara me pagava por que? com o objetivo de ajudar mas vai lá bata na porta não é mandando whatsapp que você vai conseguir mentor desculpa não é mandando whatsapp não é mandando e-mail não é mandando linkedin fazendo alguma coisa mais surpreendente demonstrando exatamente o desejo que você tem que aquela pessoa seja seu mentor tão simples quanto isso é simples mas não é fácil nossa Peixoto a gente aqui está com tanto aprendizado aqui na bagagem com esse podcast e com certeza o podcast hoje não deixa de ser uma mentoria que nós estamos presenciando aqui ao vivo e você que está acompanhando também espero que todos estejam gostando como a gente está gostando muito eu queria fazer uma pergunta agora Peixoto a gente imagina a trajetória profissional como uma caminhada uma jornada que a gente acaba visualizando ela pelo menos deveria fazer isso um objetivo e a gente busca esse crescimento esse crescimento constante com o aprendizado constante que você tanto falou aqui nesse podcast mas como fazer cada trecho dessa caminhada profissional em busca desse crescimento e desse agregar valor que você tanto fala nas suas respostas valer a pena dentro dessa jornada aquilo precisa ser importante para você e não para outras pessoas acho que esse é o primeiro ponto esse seu objetivo é o seu sonho ou é o sonho do seu pai da sua mãe do seu tio da sua avó da sociedade dos seus seguidores no instagram dos seus amigos no facebook ou seja lá o que for vocês fazerem o que vocês fazem tão bem feito quanto vocês fazem eu tenho a mais absoluta certeza que essa empresa que vocês criaram pode esquecer é um sonho de vocês e não de terceiros então aquilo precisa ser significativo para você precisa ter significado para você segunda coisa saber que essa jornada infelizmente não é linear eu fiz o caminho de Santiago de Compostela eu andei 800 quilômetros saindo atravessando o norte da Espanha saindo da fronteira da França até Santiago de Compostela tinha dias que eram dias mais fáceis quando eu achava que ia ser mais fácil eu tinha uma tendinite quando eu achava que não podia piorar vinha três bolhas sabe assim quando eu achava que ia ser terrível o sol estava lindo e eu aquele momento que eu iria caminhar os 20, 30 quilômetros estava plano e não era de montanhas então acho que o grande ponto é assim quão significante é o seu objetivo segunda coisa vai na real achando que não é fácil saiba que você tem que pagar o preço pactue com as pessoas que convivem com você peça ajuda tenha humildade tenha sabe coloca o egozinho de lado coloca a vaidadezinha de lado peça ajuda para você conquistar os seus objetivos e vai ser tudo muito mais fácil a ajuda vem dando você menos espera quando você está aberto a receber essa ajuda defina passo a passo o que você precisa aprender em cada um desses momentos e curta a jornada curta as porradas que você vai levar os tombos que você vai levar as quedas que você vai levar e você não está sendo masoquista por isso você vai estar aprendendo com isso sabe por que não? você toma uma porrada você fala putz tomei essa mas igual a essa eu não tomo eu tomo de outro jeito mas essa aqui eu já aprendi e vou lá no meu caderninho e anoto agora se for sabe assim não dá para ser um jumento motivado aí fica difícil só tomando porrada mesma porrada mesma porrada aí é jumento motivado não funciona você precisa verdadeiramente é saber onde você quer chegar aquilo ter significância para você significado para você eu gosto muito daquelas metas smarts sabe específica mensurável atingível temporal relevante sabe realista é muito importante você estar os seus objetivos estarem enquadrados nisso daí não adianta eu chegar e falar assim você agora eu vou trabalhar na NASA tem 48 anos sabe a chance de eu trabalhar na NASA só se os caras acharem que eu sou um ET e me levarem para lá para secar o meu corpo fora isso não há hipótese nenhuma de eu sequer entrar na na NASA imagine eu tenho que fazer engenharia ser o melhor tem que fazer ITA não dá então assim não adianta você querer uma coisa que é impossível mas eu posso muito bem dizer assim meu objetivo é daqui a 20 anos fazer um TED na Universidade de Harvard ou se isso for importante para mim e eu focar e me preparar daqui a 20 anos eu consigo agora precisa ser importante porque não vai ser fácil eu preciso me preparar porque não vai ser fácil eu tenho que ter intensidade na minha vida para construir até atingir aquilo que eu quero atingir tão simples quanto isso tão simples quanto isso Fechoto você falou das porradas dos desafios que a gente enfrenta e que a gente vai guardando numa caixinha para olhar para trás ver aqueles tijolinhos até que a gente comentou lá atrás do quanto a gente evolui na vida e agora eu queria saber exatamente sobre isso nessa parte que é a mais inspiracional do Insidercast que a gente adora ouvir você que tem esse sotaque maravilhoso que a carinha quer um abraço aqui ó lá de Maceió o lugar bonito que eu já tive o privilégio de conhecer você venceu na selva de pedra vindo de Maceió não foi fácil como você falou você tem mais de duas décadas de experiência em liderança nas empresas quais foram os principais desafios tanto pessoais quanto profissionais e como é que você superou acho que você já contou um pouquinho ao longo do episódio inclusive aqui na questão de cortar salário para um benefício de um bem maior que seria ali manter todo mundo na crise manter a empresa em pé vamos dizer assim mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais para a gente por favor eu acho que independente de São Paulo Nova York Paris ou qualquer outro lugar e aí falando um pouco do meu caso eu continuo essa jornada eu não cheguei no fim da jornada certamente eu vou hoje eu estou vivendo um momento que a gente está batendo na Remax record e atrás de record e isso muda um grau a minha trajetória do mesmo jeito que se eu tiver algum problema na companhia vai mudar um grau para menos esse mundo externo não enche a minha cabeça por hipótese nenhuma e por uma razão simples eu preciso me blindar eu não posso estar vulnerável a opinião eu respeito muito a opinião das pessoas mas eu não posso estar vulnerável a julgamento externo porque do mesmo jeito que eu posso ficar me achando muito bom eu posso ir lá para baixo me achando péssimo então eu sei o que eu faço eu tenho consciência das minhas dificuldades dos meus desafios dos meus obstáculos como eu falei até hoje eu estudo muito eu leio bastante participo de muito treinamento muito curso escuto muito podcast essa é uma rotina na minha vida que eu acho que eu vou morrer fazendo isso para tentar ser um pouco melhor a cada dia então os desafios aparecem na porta da gente quando a gente acha que está tudo muito bem eu falo isso muito para os franqueados ah o mercado está ganhando muita grana o mercado está bombando e tal fica tranquilo que vai acabar vai dar problema ó segura que vai dar merda tenho certeza coisa disso o pessoal diz que eu sou maluco porque eu chego na convenção todo mundo animado eu digo se prepara que vem bronca aí quando todo mundo está triste porque o mercado está ruim opa vamos lá fica tranquilo que vai dar certo eu vou no caminho oposto eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito sabe e acho que a coisa mais importante sinceramente da minha trajetória são as pessoas se eu estou aqui é porque eu tenho muita gente boa que me colocou aqui nada absolutamente nada o Tico está aqui na minha frente olhando você não Tico ah brincadeira o Tico é um querido ah se eu cheguei onde eu cheguei é porque muita gente me trouxe até aqui muita gente me trouxe até aqui e garanto a vocês boa parte dessas pessoas o fato de elas me ajudarem a chegar até aqui elas me superaram muito seja financeiramente seja em termos de patrimônio por quê? porque elas ajudaram porque a força é uma força do bem a gente para crescer a gente não precisa tirar a pessoa e derrubar a pessoa que está acima de você não você pode fazer um caminho um pouco diferente você pode empurrar aquela pessoa para crescer mais e você ter aquela ter aquele lugar livre para você alcançar então se eu se eu cheguei no que eu cheguei e sinceramente eu atingi o grande objetivo da minha vida eu atingi o grande objetivo da minha vida aquilo que era importante para mim e que tinha significado para mim eu estou em uma empresa que ajuda muito as outras pessoas a vencerem eu estou em uma empresa que eu sinto um tesão danado em trabalhar que eu adoro segunda-feira e não é porque eu não tenho problema eu tenho problema todo dia todo dia aqui é um elefante mas eu me sinto muito bem eu adoro as pessoas com quem eu trabalho eu amo as pessoas com quem eu trabalho eu tenho a oportunidade de viajar muito que é uma coisa que eu adoro eu conheço gente do mundo inteiro eu brinco porque se eu tiver a passar Natal em pelo menos 30, 40 países eu tenho amigos que eu posso ir para a casa daquelas pessoas então se você se aspectou se você quer ser o CEO da Apple eu não quero eu quero ser o presidente da Remax Brasil eu cheguei onde eu queria do jeito que eu queria aos 48 anos e agora eu estou buscando uma nova jornada eu estou querendo ajudar mais empresas eu estou querendo mas do ponto de vista da Remax e eu não saio da Remax a não ser que me tirem mas eu não saio da Remax de jeito nenhum por quê? porque eu amo as pessoas com quem eu trabalho eu amo a energia que a gente tem então é importante a gente saber qual é o significado do objetivo para a gente mesmo pode ser eu já recebi várias propostas ao longo da minha carreira hoje eu sou sócio da Remax Brasil já recebi propostas que financeiramente eram muito mais interessantes mas não tinham as pessoas que me cercam não tinha esse clima não tinham esses valores daqui desse lado não tinham esses valores que estão aqui atrás impregnado na vida das pessoas de cada um não tinha esse companheirismo não tinha então eu sofri muito mas muita gente sofreu comigo muita gente chorou comigo e muita gente acordou às 5 da manhã e foi dormir meia noite e uma hora da manhã junto comigo e sozinho definitivamente eu não conseguiria ter nenhum resultado que a gente conquistou e não é balela todo mundo que me conhece sabe disso a gente não faz uma empresa sozinha muito menos uma empresa se tornar líder premiada e com 10 mil pessoas a gente faz isso juntos faz isso caminhando junto na mesma direção buscando imprimir uma velocidade semelhante para que a gente consiga conquistar os objetivos então se eu puder dizer alguma coisa para vocês que estão nos ouvindo que estão nos assistindo defina claramente aquilo que é importante para você mais uma vez não para as outras pessoas não para a rede social defina o que é importante para você e pague o preço porque o preço é alto para você conseguir chegar lá infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio um, dois, três e ahhh olha, foi muito legal superou minhas expectativas já sabia que ia ser um bom episódio assim mas caramba vai muito de encontro as suas palavras com o que a gente pensa aqui na Insider sabe se esforçar pagar o preço essa frase final realmente cara se você quer fazer algo realmente que seja significante para você e que vai trazer soluções para o mundo porque eu acho eu, pelo menos do meu ponto de vista nós estamos aqui para resolver problemas e a gente tem que ficar feliz fazendo isso então se eu quero fazer algo que seja significante para mim cara, eu tenho que pagar o preço eu tenho que pôr minha pele em risco eu tenho que me arriscar literalmente eu tenho que cara, eu assim eu acredito que se eu não estou sentindo nem um pouquinho de medo alguma coisa está errada no processo se não tem nem um pouquinho de friozinho na barriga se não tem nem um pouquinho de incerteza peraí aonde eu estou errando está muito fácil não pode ser tão fácil também não pode ser tão sofrido mas não pode ser tão fácil tem que ter esse desafio e é muito legal ouvir coisas semelhantes de outras pessoas mas como eu disse infelizmente a gente está chegando ao final do episódio mas antes de encerrar como sempre eu gostaria de pedir o seu recado final para os insiders e também as redes sociais para que eles possam entrar em contato com você bacana Cleiton escuta esse podcast de novo de novo pega outros podcasts bons anota e faça acontecer conheço muita gente que se inspira se inspira e no dia seguinte faz a mesma coisa escolhe uma coisa de cada um desses podcasts fantásticos que vocês escutam aqui do Insidercast uma única coisa e coloca em ação e aí eu queria falar com essa geração bem mais nova que tem uma ansiedade muito grande de fazer as coisas acontecerem e de maneira muito rápida com baixa resiliência a gravidez a gestação demora nove meses não adianta eu querer ter um filho em um mês engravidando nove mulheres ao mesmo tempo não adianta porque a gestação vai demorar nove meses e o pior você já vai ter nove sogras olha que inferno né então respeita o tempo de maturação respeita sabe por mais que eu queira por mais que você queira adiantar o processo e a gente consegue adiantar mas se você tirar um bebê da barriga de uma mãe aos cinco meses esse bebê vai para a UTI e possivelmente não vai sobreviver então você vai definir o seu objetivo vai pagar o preço mas as coisas para elas acontecerem elas precisam demandar o tempo muitas vezes você vai sentir que está no caminho certo e as pessoas o mercado ainda não vai ter percebido e na hora que as pessoas perceberem que você está no caminho certo talvez seja um momento de mudar talvez seja um momento de você evoluir de você ir para o próximo passo então respeita o tempo e coloque que desistir na sua vida não é uma opção acho que esse é o ponto principal as pessoas desistem muito fácil Peixoto queria que você deixasse só suas redes sociais então antes da gente encerrar aqui bacana instagram arroba Peixoto Ascioli esse Ascioli aí A-C-C-Y-O-L-I arroba Peixoto Ascioli A-C-C-Y-O-L-I como eu falei é a rede social que eu mais utilizo é mais fácil de falar comigo às vezes eu demoro um pouquinho para responder mas eu sempre estou respondendo sempre estou interagindo sempre estou batendo papo e o que eu puder ajudar pode ter certeza que eu ajudarei Poxa novamente obrigado Peixoto por você ter compartilhado o seu conhecimento e o seu tempo com a gente nossa foi um bate-papo sensacional né é eu tenho algumas pequenas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidinho antes da gente encerrar primeiro é faça o que você acredita a gente aqui na Insidercast a gente tinha um sonho e a gente percebia uma carência do mercado corporativo que era se comunicar de forma humanizada e com conteúdo e com relevância e era muito raro né se você pegar a maioria dos podcasts do mundo corporativo a maioria só fala de números cargos e feitos e etc e tal e são importantes números cargos e feitos mas o fator mais importante era deixado de lado que é o ser humano então a gente pode falar do ser humano pode dar palco pra pessoa falar do que ela ama falar do que ela viveu e ainda assim mostrar como ela é relevante e quando a gente começou em Insidercast parecia meio que uma piada pra algumas pessoas mais próximas da gente né ah sério que vocês vão fazer um podcast podcast dá dinheiro né e cara no começo foi batalhado foi difícil mas o primeiro cliente apareceu o segundo cliente apareceu o terceiro cliente apareceu e hoje nós temos alguns clientes né a maioria dos nossos clientes são multinacionais e são pessoas que acreditam no nosso trabalho porque a gente faz com muito amor e muito empenho e tudo isso também passa por pagar o preço quando você acredita em algo que é relevante não tem jeito você vai ter que pagar o preço de qualquer jeito né outra coisa põe a pele em risco muitas pessoas vão te criticar muitas pessoas vão fazer piada de você né vão falar que isso daí não vai dar certo que você tá tendo um sonho bobo mas não pague o preço põe a pele em risco e principalmente busque resolver problemas o mundo tá cheio de problemas porque a maioria das pessoas hoje em dia infelizmente elas querem mais reclamar e exigir direitos do que realmente criar soluções pra aqueles problemas então se você acredita em algo que pode resolver um pequeno problema se joga vai lá e faz pode demorar um mês dois meses um ano mas uma hora o resultado vem e uma frase que o Peixoto falou que eu gostei muito foi o seguinte o sucesso não é feito das 8 às 18 exatamente se você tá trabalhando em algo que você fica desesperado pra hora do encerramento do dia chegar talvez você não esteja no lugar certo procure algo que faça o seu olho brilhar que você se dedique mais que com certeza você vai ter mais sucesso nisso também obrigado Peixoto obrigado Fábio e obrigado Insiders e Bah é com você e obrigado também Bah Rodrigues né obrigada Cleiton obrigada Peixoto queria também agradecer a Tereza que tá aqui acompanhando a gente no bastidor que indicou o Peixoto pra gente ela deu um grande presente hoje pra gente como eu falei ali a gente teve a honra hoje de receber essa palestra exclusiva aqui em primeira mão com a gente e agora pra vocês aí também o Peixoto me fez pensar em várias coisas aqui tanto de síndrome do impostor síndrome do vira-lata ele falou da questão etária né minha mãe acabou de se aposentar ela tem 61 anos acabou de mudar aqui pra São Vicente tá buscando emprego e a gente percebe o quanto essas pessoas às vezes são realmente deixadas de lado mas como o Peixoto trouxe aqui pra gente o quanto a gente pode aprender com elas né e o quanto a gente pode aprender com cada coisa né tudo é um ensinamento é a gente como ele também trouxe aqui a gente aprendeu muito nesses mais de 200 quase chegando em 220 episódios a gente tá aqui todo dia sempre tentando se aprimorar buscar tecnologia nova um jeito novo de conversar com essas pessoas e como o Cleiton falou a gente foi taxado de maluco foi taxado de vocês não vão ganhar dinheiro com isso isso não vai levar vocês a lugar nenhum mas mais uma vez volta ao Peixoto nosso objetivo era exatamente esse fazer alguma coisa que fosse na contramão de tudo que vocês veem por aí e por isso a gente tem tanto orgulho de em praticamente um ano e um mês de projeto ter 220 episódios publicados aqui é é batalhado é sofrido é suado mas são com pessoas como o Peixoto que a gente aprende todo dia e Peixoto fica a dica que a gente depois vai marcar o café com você porque olha tem um monte de coisa aqui pra gente trocar e esse sotaque assim ó inspira né eu sou muito apaixonada pelo Nordeste então eu sou muito suspeita pra falar mas queria agradecer mais uma vez você por compartilhar todos esses ensinamentos e reforçar o que você disse ouçam de novo esse episódio não só esse como outros foquem em um objetivo que seja o grande objetivo da sua vida e seguem em frente acho que é isso que fica pra mim hoje Fá é com você Cleiton muito obrigada obrigada insiders e a gente se encontra no próximo Insidercast até falhou a voz aqui ó é muita emoção muita emoção nossa anotei tanta coisa que virou um livro aqui as minhas anotações espero colocar em prática muita delas mas eu vou falar as principais o Peixoto ele não teve medo nesse episódio de dizer a verdade a gente tem que definir nossos objetivos mas haverá erros acertos angústias e sobretudo precisa ter muita persistência o caminho que ele falou pra gente que me marcou muito na fala dele que pra conquistar nossos objetivos e assumir a responsabilidade pelo sucesso não é tarefa fácil em vários momentos a gente vai pensar em desistir a gente já pensou em desistir também desse projeto várias vezes choramos várias vezes pensamos a gente não vai conseguir chegar aos nossos objetivos mas a gente precisa recorrer ajuda a conselhos e quem nos dá conselhos são as pessoas em tantos outros passaramos horas a fio trabalhando a gente tá trabalhando a gente não tirou férias trabalhamos carnaval virada de ano mas era por um objetivo e tudo isso é feito junto com pessoas e o que o Peixoto deixou aqui com a gente que no final do dia são pessoas lidando com pessoas são elas que nos dão suporte para a gente continuar a nossa jornada e a gente conquista nossos sonhos para as pessoas para os nossos filhos para os nossos pais para a nossa família para o nosso marido para a nossa esposa então queria deixar esse recado foi esse grande insight que eu tive desse grande episódio com o Peixoto queria agradecer o Cleiton a Tereza os insiders e passar para vocês aqui o nosso contato nosso e-mail de contato que é o contato arroba insidercom.com deixa lá sua sugestão de pauta sua crítica para a gente melhorar mais esse insidercast claro estamos aceitando também patrocínios se você quiser contribuir com o insider com o insidercast a gente também está aberto a patrocinadores e a gente também pode produzir o podcast da sua empresa manda lá um e-mail no contato arroba insidercom.com temos a alegria de receber muitos convites para fazer mediações de eventos de empresas também você pode contratar a equipe do insidercast eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo episódio porque eu fui a gente se vê a gente se vê